E eu quero falar sobre as contradições que você entrou quando você fez música pra adulto, depois pra criança, depois baixinho, depois adulto de novo, você entrou no quadro Contradiga-se e eu estou há muito tempo falando coisas e eu sei que você não está entendendo o que eu estou vendo nos seus olhos, mas mesmo assim eu vou continuar lá, chucha, porque seu quadro Contradiga-se. Eu vou te fazer uma pergunta e toda vez que eu tocar essa campainha você tem que mudar de opinião. Você voltaria para a Globo? Eita, polêmica. É pra falar a verdade? Não sei. Voltaria para a Globo, chucha? A campainha está aqui. Faz seu nome. Eita. Ô, Tatá. Voltar para a Globo eu acho que é uma coisa assim que primeiro a televisão mudou muito, né, Tatá? Pra eu pensar em voltar pra... Ai, Tatá! Vai, chucha, vou esperar o tempo que for. Ai, Tatá, voltar para a Globo eu não sei, porque eu acho que eu sei que tem muitos jornalistas que querem, muita gente já me colocou aqui, muita gente está pensando que eu estou aqui, aliás, eu estou aqui hoje, mas acontece, Tatá... Acontece que eu tenho contrato pra cumprir na outra emissora, mas a Globo é... Pois é, 29 anos dentro da Globo, eu não sei, eu teria que pensar muito, mas... Um dinheirão voltaria? Quer dizer, um dinheirão pra você é diferente pra mim. Minha cem reais é coisa pra caralho, mas assim... Então você é um bilhãozão, pá, tum, na tua mão, sem nota. Tum, metade moeda é metade nota, pum, pra você, limpo. Você pode viajar com a calça. Então, eu penso em me aposentar, Tatá. Mas acontece que eu acho que o público não vai gostar de falar isso, né, gente? Mas eu penso em me aposentar, então acho que não é dinheiro por dinheiro nenhum, né? Tá bom, Tatá, por algum dinheiro, quem sabe. Ela vai voltar, ela vai voltar, eu consegui tirar isso. Você fala sobre não ter tido liberdade desde sempre, mas eu acho maravilhoso que as pessoas se sentem no direito de irem te espizinhar. E eu queria que você tivesse a chance de responder essas pessoas. Ah, jura que você vai fazer isso pra mim? Sim, esse é o quadro Sou o Hater dos Meus Haters. O que você responderia para essas pessoas? Não bastava ter cabelo ralo, resolveu ficar careca. Amor, se cabelo fosse bom, não dava, não. Aplausos pro Cunha Chua, maravilhoso. Nunca pensei que veria Xuxa com rugas, tô impactada. Te digo uma coisa, o Ju adora. Agora eu vou ficar enrugada e com uma cara de bem, mas bem amada, pra não dizer outra coisa. Eu falo bem com vida. Obrigada, Tatá. Pois é, há um tempo atrás tivemos que defender nossos filhos de apresentadores de programa infantil que só ensinavam merdas. Então deixa eu te falar uma coisa, a Angélica começou criança, tá amor? E tá muito bem, obrigada. A Mara veio da Bahia, ralou pra caramba, fez o trabalho dela muito bem feito. Eu ainda tô aqui. A Iliana tá contando uns dedinhos pra não fazer um sinal feio pra você. Maravilhosa! Xuxa, maravilhosa! Xuxa, entrevista a Xuxa! Oi! Boa noite, gente, boa noite. Boa noite, Xuxa, tudo bem? Boa noite, obrigada pra você também, Xuxa. Vamos logo pra nossa entrevista, porque o povo quer saber. Quatro patinhos foram passear. Três voltaram. Dois ficaram lá. Quantos que você tem? Dá pra fazer com laranja? E você não acha que tá envelhecendo? Eu... Me responde, mas não, na bucha. Não acho, eu tenho certeza, mas você também. Um ping-pong, Xuxa. Juno, Júlio. Xuxa por Xuxa. Rainha dos baixinhos. Então, Xuxa, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez você não tenha nunca mais a oportunidade de fazer essa pergunta pra alguém. Me diga, pra quem você quer mandar um beijo? Eu gostaria de mandar um beijo pra todas as pessoas que me aceitam do jeito que eu sou. Obrigada, viu? Vocês me aceitam e isso é muito bom. Vocês são um presente de Deus pra mim.